Promoção divertida é na Ria Chuelo Tem camiseta de personagem Pra sonhar, pra brincar, só 15,90 Se levar três peças, presta atenção Tem brinde de montão Camiseta descolada, irada, animal Sensacional e muito mais, só 15,90 E pro garotão, tem tênis de montão Você vai bombar, vai detonar Vai arrasar no mundo fashion Só 15,90, você sabe o refrão Tem calçado de montão E um montão de camiseta com estampas de arrasar Pra todo mundo bobar, só 15,90 E se levar três peças, não esquece não Tem brinde de montão Tem moção divertida é na Ria Chuelo